A gente fala sobre o INSS, pessoal, porque a demora no atendimento, dificuldade de acesso às plataformas digitais e também a falta de funcionários lideram a lista dessas reclamações na agência do INSS aqui de Três Lagoas. A Beatriz Benedetti, ela foi até a agência, ela conversou com a responsável pela agência aqui de Três Lagoas para falar sobre esses assuntos. Vamos acompanhar a entrevista. O atendimento nas agências do INSS é sempre alvo de reclamação pelos beneficiários de todo o país. E por isso, hoje eu estou aqui na agência do INSS de Três Lagoas conversando com a gerente da unidade para esclarecer algumas dúvidas de como está o funcionamento da unidade aqui em Três Lagoas. Então, muito obrigada, Rosane, por estar aqui com a gente hoje. E eu queria saber como está funcionando o atendimento aqui no INSS. Está sendo totalmente presencial ou online? Bom dia, Bia. Na verdade, estamos fazendo atendimento presencial, mas só mediante agendamento prévio. Então, isso já vem logo quando retornou o atendimento após aquela crise da pandemia, né? Então, hoje continuamos da mesma forma, atendendo somente agendados, porque está dentro da nossa capacidade operacional. E como que está funcionando esse agendamento? Então, quem precisa desse atendimento, como é que faz? A pessoa, ela tem duas opções. Ou ela liga na Central 135, pede um agendamento. Então, hoje nós temos um atendimento simplificado, nós temos um atendimento específico. Então, às vezes a pessoa quer alguma informação sobre algum processo que ela deu entrada, ouve um deferimento, então ela quer informações mais detalhadas. Ela tem como fazer esse agendamento, vir até a agência, que o servidor vai analisar o processo das orientações. Então, ou ela faz o agendamento através do aplicativo, do meu INSS, ou através da Central 135. Em relação às perícias aqui, que algumas pessoas estavam falando que estavam demorando até alguns meses, atualmente como é que está mais ou menos esse tempo de espera? Infelizmente, é uma realidade nacional, né? Se fosse só aqui, seria mais fácil resolver. Nós estamos com uma agenda para o começo de julho, atualmente. Então, a pessoa que ligar hoje, pedindo um agendamento de perícia, ou entrar através do meu INSS, vai ser agendada para o começo de julho. Então, temos aí um tempo de espera de quase três meses. Certo. E quanto aos médicos peritos que estão atendendo aqui? Quantos estão nesse atendimento e qual seria o ideal para atender a demanda que está tendo hoje? Atualmente, temos dois. Acho que é importante a gente salientar que a perícia médica não faz mais parte do quadro do INSS. Então, nós não temos gestão sobre o perito. Eles prestam serviço no INSS, mas não fazem parte do quadro de servidores do INSS. Então, hoje, atualmente, já desde o ano passado, estamos com dois peritos. Eu acredito que para a gente conseguir equalizar, o ideal seriam três. Mas isso é servidor, depende de concurso. Então, uma série de regrinhas, né? Não é tão simples assim a gente resolver essa falta. E quantas pessoas estão buscando atendimento aqui no INSS? Olha, diariamente, nós atendemos cerca de 40, 50 pessoas. Isso todos os dias. Entre agendamentos de perícia, agendamentos com assistente social e o agendamento no balcão para o servidor. Certo. E qual que é a orientação do INSS que faz aí para quem está precisando desses atendimentos? Efetuar o agendamento. Infelizmente, nós não temos outra forma de atender, a não ser pelo agendamento prévio. A única situação que nós fazemos o atendimento, mesmo sem agendamento, é para retirar a senha .gov, para ter acesso ao aplicativo. Então, essa pessoa vindo com o documento de identificação, nós vamos fornecer essa senha para ela ter acesso ao aplicativo, às funcionalidades do aplicativo. Certinho, Rosane. Muito obrigada por estar esclarecendo aí as dúvidas da população sobre como está funcionando a agência do INSS aqui de Três Lagoas. Eu volto ao estúdio.